Um assunto polêmico tem dividido opiniões entre internautas, empresários e políticos. Duas leis contra a pirataria na internet estão tramitando nos Estados Unidos e prometem criar a maior guerra cyber da história. Se aprovadas, fotos de artistas, downloads de músicas e filmes, por exemplo, vão ser proibidos na rede. A notícia tem sido o principal assunto nas redes sociais. A maioria em forma de protestos. As leis sopa e pipa consistem em tirar do ar, multar e prender com pena de 5 anos de prisão os responsáveis por repassar conteúdos protegidos por direitos autorais em qualquer veículo da internet. Ou seja, baixar livros, músicas ou filmes pelos sites de busca poderá ser considerado crime pela lei norte-americana. Se aprovadas os grandes sites como Google, Wikipedia, YouTube e Facebook, que tem os chamados domínios hospedados nos Estados Unidos, deverão criar regras de uso para evitar possíveis crimes. Imagina que essa lei fosse aprovada hoje. Então, o domínio já não estaria disponível. Mas eu poderia acessar pelo IP, ou seja, como se fosse um CPF daquele site. Teria que ter muito trabalho do governo para bloquear isso daí. Este técnico informático diz que é preciso combater a pirataria online, mas defende que a diversão na internet é justamente a liberdade que ela proporciona. Além de série de softwares, aplicativos que podemos baixar desses servidores, que pode de mera importância para alguns usuários, e se forem desligados vai ser difícil estar na internet sem essa ferramenta de busca. Para os artistas independentes, a internet hoje é o maior meio de divulgação dos trabalhos. É por ela que uma música de um cantor em início de carreira, por exemplo, pode alcançar o mundo em segundos e virar um grande sucesso. Por não ter contrato com gravadoras, nós ficamos impedidos de levar o trabalho mais adiante. E é um custo muito alto, a logística é muito cara. Com a internet nós temos essa possibilidade de expandir o trabalho. E defende, a pirataria pode ser evitada com o bom senso das gravadoras. Porque eles superfaturam em cima de um CD. A gente sabe, nós que trabalhamos com isso, temos ciência do valor de um CD vindo da fábrica. Então a gente sabe que é superfaturado um valor do CD quando chega nas lojas. Então por isso essa guerra já vem rolando há muito tempo. As leis seriam votadas nesta quarta-feira, no Congresso americano. Mas devido às muitas manifestações de grandes sites e redes sociais, o autor do projeto de lei anti-pirataria, senador Lamar Smith, declarou em nota esta semana que retirou a proposta de pauta até que haja um consenso sobre o assunto. Eu sou contra a pirataria, mas sou a favor da liberdade expressiva.